A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução de justiça foi lida no plenário da Câmara dos Deputados. A etapa burocrática do processo na Casa passa a contar a partir de agora, como nos mostra o repórter Mariano Maciel. Após ser adiado por duas vezes por falta de quórum, foi realizada finalmente a leitura da segunda denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Por mais de seis horas, a segunda secretária da mesa procedeu essa etapa burocrática necessária para dar início à tramitação da denúncia na Casa. Ainda ontem, o presidente Michel Temer foi notificado pela mesa diretora da Câmara e agora a denúncia passa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, onde o presidente terá um prazo de dez sessões plenárias para apresentar a sua defesa. Temer, Padilha e Moreira Franco são acusados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de integrar a organização criminosa junto a outros integrantes do PMDB. Nesta terça-feira, enquanto era feita a leitura no plenário da Câmara, o presidente Michel Temer participava de evento no Palácio do Planalto e só se referiu à denúncia no final do discurso com uma frase. Vamos à frente.